Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Estamos, então, celebrando o 21º Domínio do Tempo Comum. O fogo, o martelo e a espada, ou um evangelho paralelo. O que nós temos neste domínio? É que o discurso de Jesus sobre o pão da vida e sobre o pão eucarístico é difícil de aceitar. Muitos não conseguem crer e abandonam Jesus. Porém, Pedro, tocado em seu coração pelo Pai, entrega-se confiante a Jesus e aceita o que Jesus diz. Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. É o abraço que Jesus esperava de braços abertos. É a resposta que Jesus espera de cada um de nós neste domingo. Rezemos por todas as pessoas que, por causa da fé, assumem serviços e ministérios na comunidade. E agradecemos de modo especial a Deus, sobretudo pelos nossos e pelas nossas catequistas, neste domingo que nós celebramos, então, a eles. Está comprovado pela ciência que ter fé, ter uma religião, ajuda a pessoa a viver melhor. Está comprovado que as pessoas que têm fé e praticam uma religião vivem mais, são mais felizes e lidam melhor com os problemas da vida. Apesar dessa constatação, o Evangelho de hoje vem nos dizer que a fé e a religião não estão aí para colaborarem com o nosso bem-estar. Elas não visam anestesiar a nossa consciência, mas provocá-la, despertá-la. Elas não têm por objetivo nos colocar numa zona de conforto, mas nos tirar da nossa zona de conforto. Ou seja, numa palavra, a fé e a religião não têm por objetivo nos dar respostas que facilitem a nossa vida neste mundo, mas nos fazer perguntas que nos obriguem a tomar decisões, essas decisões que passamos a vida inteira protelando, deixando para depois. Porque essas decisões são dolorosas. O Evangelho de hoje nos revela um momento de crise na relação de Jesus com seus discípulos. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, nos diz João. Por qual motivo? Por que eles diziam, porque simplesmente eles diziam, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Nós sabemos que a palavra de Jesus tem força para fazer uma pessoa passar da morte para a vida. É uma palavra que cura quem está doente, reoriente, reorienta quem se sente perdido, transmite amor a quem não se sente amado, ressuscita quem se sente morto, comunica perdão a quem se sente condenado, etc. No entanto, é uma palavra dura. Duas expressões bíblicas nos ajudam a entender qual a razão de a palavra de Jesus ser criticada como dura. A primeira se encontra no profeta Jeremias que diz, não é minha palavra como fogo e um martelo que arrebenta a rocha? Quanto mais eu estou obstinado no erro, endurecido nele como ferro, mais eu preciso que o fogo, que é a palavra de Deus, derreta o ferro e torne o meu coração flexível, capaz de modificar minhas atitudes. Quanto mais eu sou cabeça dura, mais é necessário que a palavra de Deus bata firme em mim, como um martelo, até arrebentar a minha dureza, até me fazer ver aquilo que eu teimo em não ver, e admitir aquilo que eu me recuso a admitir. A minha necessidade de conversão ou de tomada de atitude. Pois é, a segunda expressão bíblica sobre a dureza da palavra de Jesus se encontra na carta aos hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada. Penetra até dividir a alma e espírito. Ela julga as disposições e as intenções do coração, e não há criatura oculta à sua presença, como está na carta aos hebreus. Quando Jesus dirige sua palavra a mim, ele não visa esconder minha ferida debaixo de um tecido fino, belo e caro. Ele visa fazer sangrar a minha ferida, em vista justamente de tratá-la e curá-la. Interessa a Jesus que a palavra penetre em nós e não fique na superficialidade do nosso ler, escutar e entender o que ele nos diz. Interessa a Jesus que sua palavra penetre fundo em nossa alma até onde se encontram as raízes das nossas intenções ocultas que nos levam a ter comportamentos contrários à vontade de Deus. É que a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Há um fenômeno preocupante em nossa igreja. Grupos conservadores e tradicionalistas rejeitam as exigências do evangelho ao mesmo tempo em que exigem que a igreja lhes anuncie um evangelho domesticado. Um evangelho que não critique as riquezas, que não se ocupe dos que sofrem injustiças sociais, que não tenha como objetivo a salvação das almas e não das pessoas por inteiro, que não denuncie o farisaísmo dos católicos que filtram um mosquito enquanto engolem um camelo, ajudando financeiramente a igreja ao mesmo tempo em que pagam salários miseráveis e injustos aos seus empregados. Enquanto rejeitam a palavra dura do evangelho, esses católicos sustentam financeiramente um projeto político e cultural chamado, então, como que um Brasil paralelo, justamente porque querem uma política paralela, uma igreja paralela, um magistério paralelo, um Jesus paralelo, um evangelho paralelo. O que Jesus fez ao ver muitos dos seus discípulos o deixarem por reclamarem da dureza da sua palavra? O que ele fez? Ele não mudou seu discurso, não atenuou sua palavra, não lhes propôs um evangelho paralelo, ele simplesmente voltou-se para os doze apóstolos e lhes perguntou, vocês também querem ir embora? Essa pergunta está sendo dirigida hoje a cada um de nós e está sendo feita para nos lembrar de que Jesus nos quer livres e conscientes. Sua palavra queima como fogo, bate duro como um martelo, fere como uma espada, mas é uma palavra que contém o espírito e a vida que Deus deseja comunicar aos seus filhos. Nós não somos obrigados a estar na igreja, não somos obrigados a viver segundo as exigências do evangelho, não somos obrigados a nada, e só há uma coisa que pode nos impedir de optarmos por ser católicos paralelos, seguidores de um Jesus paralelo, desejosos de ouvir um evangelho paralelo, a certeza de que Jesus, com a dureza da sua palavra, com as exigências do seu evangelho, só tem um objetivo, nos dar a vida eterna. E só se abre à vida eterna quem se permite pôr em crise, quem se permite ser confrontado com a verdade do evangelho. Não nos assustemos com a época em que estamos vivendo, marcada por crises no campo da economia, da cultura, da política, das religiões, dos valores e também da fé. É somente na crise que revela os verdadeiros discípulos de Jesus. É justamente quando a fé é atacada, combatida, que você precisa se decidir ou abandonar Jesus ou por aprofundar a sua fé nele e no seu evangelho, cujas palavras são espírito e vida. É assim, que hoje também desconvido a esse momento de oração. e me colocando então na presença do Senhor, como de costume, recolho-me, imaginando-me aqui na sinagoga de Cafarnaum. Peço ao Senhor aquilo que quero, reconhecer o escândalo da cruz e buscando tirar proveito da oração, medito e contemplo cada palavra que Jesus disse. e a todos e a todas catequistas neste dia, nós queremos então bem dizer ao Senhor por seu ministério, por toda a sua dedicação, por essa forma tão bonita e divina de conduzir tantos outros a um encontro com o mistério que é Deus. Um santo e abençoado do mundo para todos e todas. Amém.